Meu Brasil querido Seja pra gente um Brasil melhor Lula tá com ela, eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou É a mulher e sua força verdadeira Eu tô com Dilma, uma grande brasileira É a mulher e sua força verdadeira Eu tô com Dilma, uma grande brasileira Lula tá com ela, eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou Lula tá com ela, eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou Meu Brasil querido Vamos em frente sem voltar pra trás Pra seguir mudando, seguir crescendo Pergunte mais Meu Brasil bom O Brasil do povo Lula começou Vai seguir com a Dilma Com a nossa força e o nosso amor Ela sabe bem o que faz Ela já mostrou que é capaz Ajudou o Lula a fazer pra gente Um Brasil melhor Lula tá com ela, eu também tô Veja como o Brasil já mudou Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou É a mulher e sua força verdadeira Eu tô com Dilma Eu tô com Dilma Uma grande brasileira É a mulher e sua força verdadeira Eu tô com Dilma Uma grande brasileira Lula tá com ela, eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou Lula tá com ela, eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor, é com a Dilma que eu vou Meu Brasil querido, vamos em frente sem voltar pra trás Pra seguir mudando, seguir crescendo, ter muito mais Meu Brasil novo, o Brasil do povo, que o Lula começou Vai seguir com a Dilma, com a nossa força e o nosso amor Ela sabe bem o que faz, ela já mostrou que é capaz Ajudou o Lula a fazer pra gente um Brasil melhor Lula tá com ela, eu também tô, veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor, é com a Dilma que eu vou É a mulher e sua força verdadeira Eu tô com Dilma, uma grande brasileira É a mulher e sua força verdadeira Eu tô com Dilma, uma grande brasileira